Boa tarde tudo belezinha é com essa introdução a la Paulo Brito aqui do Rio Grande do Sul que eu dou as boas-vindas para vocês aqui do GHSS Gameplays para mais um vídeo vídeo de Battlefield 3 o update da série evolução de um noob eu demorei um pouquinho para gravar porque eu tive alguns problemas no computador então eu já tô um pouco mais avançado no meu nível lá no Battlefield mas tudo bem eu tô aqui para deixar as minhas impressões como sempre dá um update dá um dá uma atualizada para vocês de como tá minha situação no Battlefield 3 eu já evolui bastante naquele primeiro vídeo tava evoluindo do nível 5 para o nível 6 do nível 4 para o nível 5 já não me lembro mais porque faz muito tempo e eu já liberei umas armas muito boas como a FAMAS que é uma arma absurdamente boa já tô duas estrelas na FAMAS eu já liberei quase tudo dela e a arma que eu mais utilizo atualmente porque eu sou um médico nato de Battlefield 3 eu tô jogando muito nos mapas de Karkandji né da expansão ou DLC como você pode me chamar eu tô gostando muito eu tô jogando com amigos agora antes eu não tinha meus amigos não tinham comprado o jogo agora meus amigos compraram o jogo então eu consigo jogar com squad falando com as pessoas no Skype então fica melhor fica muito melhor dá para te localizar melhor no jogo eu consigo sozinho também me localizar melhor no jogo porque acabei com a prática jogando repetindo o mesmo mapa aí e tal eu já sei os pontos alguns lugares legais para pegar kill para pegar para dar suporte para o time de longe fazer uns pontos legais né eu tô gostando muito eu tô jogando quase sempre de assalte porque eu normalmente tô jogando esses mapas de Karkandji eu não tô jogando muito no Wake Island que é o mapa mais para sniper eu na minha opinião acho que é isso eu tenho jogado muito com a FAMAS e com a MP7 MP7 a MP7 daí eu deixo no como engenheiro né porque às vezes eu tô estressado com a quantidade de tanques e aviões e todos aqueles veículos fortemente armados que tu não consegue se mexer direito no mapa que eles estão lá explodindo tudo eu acho que é em excesso no Battlefield eu acho que isso é um dos únicos defeitos do Battlefield Battlefield porque tem muito tanque às vezes tá ali concentrado vem um um tanque explode toda a parede que tá escondido e te mata e eu acho que tu usa o tanque explodiu acabou né mas no Battlefield ele volta e daqui a pouquinho ele tá lá te explodindo de novo daí eu jogo de engenheiro quando me dá muita raiva eu jogo de engenheiro porque é para usar minha bazuquinha básica e meter aqueles veículos explodir tudo porque me dá muita raiva mesmo eu dei uma aprimorada nos veículos que eu não sabia mexer direito eu não sabia dirigir os veículos eu sou muito bom agora dirigindo helicóptero agora eu tô no ranking 18 nessa gravação até eu fui promovido para o ranking 18 level 18 como preferir sargento staff sargento qual preferir chamar e é muito legal eu evolui bastante no helicóptero eu sou bom de helicóptero caça eu sou meio ruim ainda por causa que eu tenho pouco espaço aqui para mexer meu mouse e a sensibilidade eu baixei na sensibilidade de veículos por causa do helicóptero mas mesmo assim eu gosto muito de jogar de helicóptero eu já disse que eu gosto de jogar helicóptero mais uma vez mas tudo bem eu queria só deixar essas impressões aí com vocês é um update o update número 2 do canal né me pediram para fazer comentários ao vivo comentários ao vivo não né mas enquanto eu tô jogando eu ainda não acho que isso seja interessante porque tem muitos momentos vagos no battlefield tem muitos momentos que tu tá só correndo ali no meio de um gramado e tu não tem o que comentar e às vezes é muito tempo que tu faz isso no jogo e fica fica ruim né e às vezes eu sempre tenho um tema a tratar então eu prefiro gravar depois o áudio para colocar no vídeo eu não vou me estender muito eu já tô acabando eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo rápido né um update rápido né do médico aqui né do doutor que eu já tenho de revive na com aquele desfibrilador amigo não é mole não é calva do mundo amigo arraja coração então tá era isso eu pretendo agora fazer mais vídeos que eu tava com um problema mesmo computador eu conseguia jogar mas não conseguia gravar agora eu consigo então vai ser mais seguido agora os videozinhos de battlefield 3 essa série eu acho que não vai ser muito longa porque eu já tô um pouco avançado eu acho que quando eu chegar no primeiro prestígio vou terminar essa série porque quando o cara chega no primeiro prestígio ele não é mais noob porque ele já passou por muitas horas de jogo eu tô acho que com umas 30 horas de jogo agora lá no meu batalogue quem quiser adicionar e tiver vendo esse vídeo de battlefield eu sou o josney killer eu acho esse nick espetacular eu acho muito bom esse nick então eu gosto foi eu achei muito bom quando eu botei foi um dos melhores nicks que eu já tive na minha vida gamer e eu tô fazendo meu nome lá às vezes eu faço uns freg horríveis às vezes eu faço freg muito bons né mas é isso né se vocês quiserem me adicionar me adicionem lá no batalogue vocês vão me achar vai ser bem legal eu tô sempre na madrugada jogando então vocês podem me encontrar lá é isso tudo obrigado cliquem no gostei favorita e não é isso né comentem só aí embaixo que vocês acharam e é isso até o próximo vídeo valeu abraço